e aqui mais uma missão a terceira missão da última dose a última dose 3 e agora o o cara lá o psicólogo psiquiatra piso com alguma coisa lá mano ok você está indo para a farmacêutica que estava no chão eu acho que essa é a melhor chance de encontrar um labrador nós nos conhecemos eu vou ficar aqui para o próximo dia Eu estou todo ligado para o próximo rabo de fogo, garoto. Estou tentando me lembrar. O Libra normalmente me dá para atingir em empresas farmacêuticas. Me ajuda! Estou muito bem. Estou no clube. O que você quer? Algumas ruas? Estão te vindo. Ah, lá no fliperama ali. Vou usar o vigilante. Tem umas missões novas aí. Tem dois veículos novos. Na verdade eu só achei um veículo. Tem um laboratório de aço para ficar com desconto. Está realmente meio fraco. Eu quero ver o que vai ganhar no final. Cada missãozinha está pagando uns 130 mil mais ou menos. Está valendo a pena. O que é que tem aqui no fliperama? O que é que está? O que é que está? Quando você chegar lá, use o caráter que encontrou para entrar. Estamos procurando qualquer informação que nos mande dizer onde estão protegendo o rabo. O que é isso? Ok, acende no topo e cuidado por eles. Uau! Eu definitivamente perguntei algo com essa mistura! Ei, é a Lucha! Nós temos um problema! Eu não acho que o Dax vai conseguir! LabRat! Eu preciso de você, amigo! Eu estou em casa, cara! Eu estou com medo! Caramba! Dax, resta aqui no telefone! Precisa-me! Veja onde eles têm o LabRat! Eu vou estar lá o tempo que eu puder! Procure uma pista! Oh, cara! Você caguetou tudo! O médico caguetou! Não alertou, não! Cagueto! Cadê essa pista? Eu vou estar na pista! Oh! Peraí! Aí está! Você encontrou as informações sobre a localização de LabRat! O carinha lá, o... o hippie! Procure as chaves! Ah, eu sabia que ia acabar só nisso, né? Eu sabia que estava muito fácil! Cara, a Rockstar já tinha colocado o local, hein, mano! Que sacanagem! Vamos voltar lá para aquela sala para ver se tem alguma chave! Acho que não, né? A Rockstar já tinha colocado as texturas do local, tudo! E não liberou! Ah, que sacanagem! Oh, empresinha! Vou te contar! Cara, eu já fui por aqui! Já fui por ali! Deixa eu ver! Passar em todos os locais aqui! Ai! Cadê a chave, mano? Aí está! De novo, mais chaves! Ah, vá para o porão! Vá para onde ele está! Vá para o LabRat! Espera! Eu já vi ele? O que? Estou ouvindo eixos? Lucha! Você ainda está lá? Lame ass... Ai ai ai! Vá para o porão! Você... 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 Você está agora! Ei! Esse lugar é uma zona de guerra, mas eu estou! Vamos pegar o nosso LabRat! Oh, eu vou! Oh! 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 Lucha! Você vê o LabRat? Sim! Eu vejo ele! Estamos levando ele de volta! Não! 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 Que nível de ajudança aí da... 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 é alto! Tá alto! Olha! Oh! Meu Deus! Eles o toztam! Cadê? Vai... Dove... da... dove Меня a河 sounds! Ei, cara, cara. Está na minha cabeça, cara. Está na minha cabeça. Labrat, Labrat, você está bem? Você pode me ouvir? Eu posso pegar um Burankarunk, amigo? Burankarunk! Você disse ao Dax que não vai funcionar. Eu cortei a minha letra e peguei as minhas doenças de emergência. Eu estou na minha caos, cara. Eu não lhe disse nada. Oh, porra, não importa. Temos que levar você para casa. Ei, você pode hot-wire esse carro? Bom, temos que se mover! Eu tenho certeza que você não fez nada para te ajudar ali. Você precisa terminar a sessão. E eu acho que vamos conseguir os melhores resultados de frente a frente. O que? Nós temos muito para discutir. Quem é você? Me desculpa. Meu nome é Dr. Isaiah Friedlander. Ph.D. Eu quero que nós trabalhamos juntos. Sim? Então, se eu peguei o seu cabelo? Eu não sei como se eu fosse um cabelo. Ah, 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 ah. A ideação coprafática. Fascinante. Eu gostaria de ter tempo para explorá-lo. Mas estou com medo de eu ter que expandir sua mente em outra direção. Eu tenho certeza que você me conhece desde o meu espécie de TV e de rádio. Mas, de novo, eu ainda não vi, mano. Estou logo fazendo as pessoas novas. Eu vejo a nossa sociedade em declínio catástrofico psicológico e só eu posso ajudar. Só eu tenho a cura, a terapia psicodélica. Com uma nova droga, dez vezes mais potente do que a psilocybin. É por isso que eu fundei o FreedMind, a cooperação farmacêutica. Que produziu o único edifício e o de rádio. Não, não me lembro. Com essa droga, eu posso trazer paz para todos. Eu já tenho os químicos precursores, 80% do mercado do mundo. Tudo que eu preciso é seu amigo aqui. Ele é um de apenas três pessoas do mundo com um Ph.D. nesse campo. Espera, espera, espera. Espera, espera, espera. É isso que isso é tudo? Você quer Labrack para arrumar o seu negócio de novo droga? Eu queria ele ser um pionista. Para me ajudar a construir um templo de paz e sanidade, deep nos juros da América do Sul. Mas, eu tenho medo que sua mente é muito longe para ser útil para mim. Sim! Você é outro accomplice, no outro lado. Realmente? Olha para mim. Não, olha para ele. Venha para a América do Sul. Vamos ser ricos. Não, olha para ele. F*** você. Ba-dã-dã-dã-dã! Idiots! Degenerates! Faça isso! Faça isso! Luz sua chair, irmão! Você está blindado. O que está errado com você? Não pode ver? Isso é a chair. É a única maneira. Tudo que eu posso ver é que isso é importante. ционais, seu tempo está em 20 mil. Eita, caramba! Eita, caramba! Aplausos... Onde ele está? C******! Com o carro, temos que se mover! Vamos se mover! Não, não, não! Vou sair, vou sair! O que você está fazendo? O maluco chupado quer dirigir F Venha no Breno Freak Shop. Agora, vamos lá! Eu ouviu... O espaço... O cara doce... Ele tentou me terapê-lo! Pegue-se a minha mente, cara! Ele está em forma ruim! Jax, eu quero virar, cara! Eu quero virar! Eu estou te dando lá, Labrador. Just hold on! F***ing Freaklander! Se prepara para o Destunadora! Tomem os inimigos! Nós perdemos eles! Vamos voltar! Desculpe, Dax. Desculpe, nada. Opa! 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 nehmenciado! Para o privado de Dax, eu tenho um presente para você! Dax! Dax! Mais 100 mil! Dax! Adão! Vamos ver! Eu tenho minhas doses em todo nível e estou sentindo bem! Bem que não é para ir visitar um pedaio de lição psíquico corporativo e tirar seus balões! Você está com ouro? me the full-looking train is coming Isaiah Friedlander you on the tracks choo choo be sure